Olá, pessoal. Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a um bate-papo sobre um dos tantos cursos universitários públicos de que dispõe o Sistema Federal de Educação Superior. Aqui quem fala é o professor Euro Detomini, como coordenador em nome do curso de Agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, especificamente o do campus universitário do Araguaia, que é um dos quatro, sediado em Barra do Garças, é uma cidade de Mato Grosso, que é um dos quatro campi da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Nosso curso de Agronomia foi criado no ano de 2009 e, de lá para cá, passou por uma única reestruturação curricular em 2018. Desde que foi concebido, desde 2009, o curso proporciona, em que pese, embora ele tenha sofrido essa alteração, reestruturação curricular em seu projeto pedagógico de curso, desde o começo o curso curso proporciona anualmente, possibilita a entrada de 45 ingressantes, ele dispõe, é oferta, ele proporciona 45 vagas, disponibiliza 45 vagas anualmente aos ingressantes. Quem são os ingressantes? Os ingressantes, por sua vez, serão aqueles que tiverem alcançado a necessária pontuação no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, e que, após isso, naturalmente, tiverem usado essas suas pontuações para escolher o curso de Agronomia, aqui do Campos Araguaia, por intermédio do sistema SISU. Embora a entrada em nosso curso seja anual, em todo início de ano, a acreditação das disciplinas ofertadas pelo curso, ela é semestral. Então, nós temos um curso com entrada, ingresso anual, todo início de ano, mas o cômputo das disciplinas, a matrícula em cada matéria, em cada disciplina, ela é feita de forma semestral. Nossas disciplinas são semestrais, nosso curso não tem oferta de disciplinas anuais. Muito bem. Para que o ingressante, foi lá, passou, escolheu o curso de Agronomia, ok. E para que ele seja feliz na escolha do nosso curso aqui de Agronomia, aqui do Campos Universitário da Araguaia, Barra do Garças, e para que esse aluno tenha plena certeza de que fez a escolha certa e que não terá dificuldades em concluí-lo, é recomendável que o aluno tenha afinidade, ou pelo menos sinta-se apto e interessado aprofundar seus conhecimentos em áreas afeitas, ligadas, né, correlatas à matemática, à física, à química, à biologia e até a economia, dentre outras áreas. Por que isso? Porque, por exemplo, na atual estrutura curricular do nosso curso de graduação, o aluno passa, obrigatoriamente, pelo processo de capacitação em três disciplinas básicas de química, passa em uma disciplina de física, passa em quatro outras e mais duas outras em estatística, além de uma outra obrigatória em economia e também outras de diversos campos do saber, da biologia, né, isso só nas áreas específicas, certo? Nas áreas, desculpa, nas áreas gerais, né, nas áreas mais, nas disciplinas mais genéricas. Nas disciplinas mais específicas, o aluno vai passar por matérias como fitossanidade, que envolvem um conhecimento de física e também um conhecimento de biologia, vai passar por disciplinas na área de engenharia agrícola, vai passar por disciplinas como solo e clima, em áreas relacionadas a fitopatologia, que são doenças de plantas, né, vai passar por fitotecnia, produção de sementes, silvicultura, nutrição animal, agrometeorologia, agroecologia, planejamento e projetos, desenho técnico, topografia, tecnologia, mecanização, máquinas agrícolas e irrigação e drenagem. Então, irrigação e drenagem, máquinas agrícolas, por exemplo, são áreas ligadas à engenharia agrícola, por sua vez, depende de conhecimentos ligados à matemática, física e assim por diante. Nosso curso dispõe hoje, em termos de infraestrutura, conta com laboratórios de desenvolvimento de pesquisas em fitopatologia, em tecnologia de sementes, em análise de solos, em apicultura, agronegócio, dentre outros. Pretendemos, naturalmente, ampliar o número de laboratórios e também a qualidade de nossa infraestrutura. E, para isso, contamos com o apoio da sociedade. Muito bem. O que faz o engenheiro agrônomo? Então, já falamos um pouco sobre o campus, né, sobre o curso, sobre a estrutura do curso, e o que é que faz o engenheiro agrônomo depois que ele se forma? Então, temos que lembrar que agrônomo e engenheiro agrônomo são duas palavras sinônimas, não há distinção técnica entre essas duas palavras, entre esses dois termos. Em termos regulamentares, o concluinte do curso de agronomia, logo depois que ele se forma, ele cola grau, né, para se formar, e aí, no que ele cola grau, ele automaticamente se torna um bacharel em agronomia. Ele não se torna ainda um engenheiro agrônomo, ou um agrônomo, ele se torna um bacharel em agronomia, que é, na verdade, um grau acadêmico no curso de agronomia. E, depois que ele faz isso, ele deve tomar as providências necessárias para pleitear a expedição de seu registro profissional junto ao sistema CONFIA, CREA. O que é o CONFIA? O CONFIA é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, tá certo? E aí, depois que ele pleiteou e o CONFIA acolheu o pedido, e aí, então, aí sim, esse egresso do curso de agronomia estará habilitado ao exercício da profissão do engenheiro agrônomo, ou de agrônomo. Vale dizer que a profissão do agrônomo foi a primeira a ser regulamentada no país, ainda lá na década de 1930, mais precisamente em 12 de outubro de 1933, quase 100 anos atrás. Então, essa data é muito importante, não era necessário dizer, mas 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, do nosso querido país aqui, dessa potência agrícola, dia também das crianças e dia do engenheiro agrônomo. Muito bem. No Brasil, e também no exterior, o profissional do engenheiro agrônomo, ele costuma ter competências de atribuições multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares. Essas três coisas são, embora sejam palavras parecidas, elas são um pouco diferentes entre si, e o agrônomo desenvolve atividades dessas naturezas. Ele pode ser visto trabalhando em lavouras, com produção animal ou com produção vegetal, na zona rural ou até na zona urbana, em hortas urbanas, por exemplo, sem problema nenhum, ou então em controle de insetos na área urbana. Eu conheço alguns agrônomos que têm empresas de detetização, está certo? E trabalham quase exclusivamente em zonas urbanas. Podem também trabalhar nas agroindústrias, especialmente nas agroindústrias de alimentos, em empresas fabricantes de insumos, como as de fertilizantes, defensivos agrícolas, principalmente, nas empresas de sementes, de suplementação animal, nas empresas de produção de máquinas agrícolas e de tecnologia relacionado a todos esses segmentos aí. Trabalha também, irá trabalhar também no segmento de proteção e serviços ambientais, em comunidades e assentamentos rurais, com logística e transporte de cargas agrícolas, mercado de crédito junto aos bancos, muito boa, trabalhando no setor de varejo, no setor de consumo, diretamente ligado ao consumidor, que é a ponta final de toda a cadeia do agronegócio, na ponta mais refinada. E, por fim, também trabalha nas áreas de ensino e desenvolvimento tecnológico, que engloba pesquisa e inovação. Esse é o meu caso, como engenho agrônomo formado há 20 anos, e trabalho atualmente com ensino ligado à agronomia. Muito bem. Então, ficou claro aí que há uma ampla gama de atuação para... poder trabalhar, para o engenheiro agrônomo poder exercer o seu mistério. E a demanda por esse profissional, por mais antigo que seja a sua regulamentação, a regulamentação dessa profissão é crescente e sempre promissora no Brasil. O curso de agronomia é de imprescindível relevância nos cenários socioeconômico e ambiental do Araguaia, do Mato Grosso e também do Brasil. E até o exterior, né? Obviamente. Mas vamos nos resumir aqui, por enquanto, ao Araguaia, ao Mato Grosso, ao Brasil. O engenheiro agrônomo, ele sempre vai estar presente no desenvolvimento socioeconômico das regiões em que ele estiver atuando. Muito bem. Diante de tudo isso, em face de tudo isso que foi apresentado, nós aqui do Araguaia esperamos você, esperamos e incentivamos você, egresso do ensino médio, a investir seu tempo e suas aptidões nesse famoso e ainda promissor curso. Em especial, o nosso aqui do Campus Universitário do Araguaia, em Barra do Garças, da Universidade Federal de Mato Grosso, ao UFMT. Deixo aqui também as nossas informações para contato. Nosso e-mail é o agronomiacua. Cua significa Campus Universitário do Araguaia. Então, repetindo, agronomiacua.ufmt.br. Nosso website, que está em constante reformulação, é o www.ufmt.br barra curso barra agronomia hífen cua. E o telefone para contato é o telefone fixo, telefone institucional, é o 6634020730. Estamos também nos organizando para nos apresentar melhor nas principais redes sociais. Grande abraço a todos e a todas. Fraterno abraço novamente. Aguardamos você em nosso curso.